Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se acusa recebendo o projeto de lei 1013-2019, no segundo turno, para a qual designa, como relator, o deputado Bruno Engler. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições da comissão. Não, essa aí eu sei, mas... Só para o meu projeto arexado? Não, é? A presidência suspende a reunião para que o relator possa receber e tomar conhecimento da matéria. Estão suspensos o nosso trabalho. Em condições, Sr. Presidente? Vossa Excelência tem a palavra. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei intera institui o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. A proposição foi aprovada no primeiro turno com as emendas nº 2 a 4 e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. O projeto de lei e análise tem por objetivo criar o Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, cuja finalidade é garantir recursos para apoiar projetos e ações nas áreas de segurança pública e de defesa social, bem como de prevenção à violência. Em essência, o FESPMG será constituído por recursos decorrentes, dentre outras fontes, de transferências do Fundo Nacional de Segurança Pública e, objetiva, garantir recursos para apoiar projetos e ações nas áreas de segurança pública e de defesa social, bem como de prevenção à violência. Mantemos nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que o projeto institui uma importante ferramenta que propiciará à sua segurança do Estado uma atuação mais eficiente no combate ao crime. Como dito anteriormente, essa Comissão de Segurança Pública já realizou diversas audiências públicas, cujo tema foi o aumento da criminalidade em municípios das áreas e regiões do Estado. Nas discussões realizadas, a falta de equipamentos públicos, derivada da escassez de recursos, é frequentemente apontada como um dos problemas vividos pelos órgãos estaduais de segurança pública. Sendo assim, proposição legislativa que pretenda instituir um fundo específico para a segurança pública que viabilizará a transferência de recursos federais, é medida relevante e merecedora de elogios. Observa-se, pelo exposto, que a matéria é relevante e pertinente, merecendo, portanto, receber apoio também no segundo turno. Contudo, com base em sugestões do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Marília Campos, apresentamos, ao final deste parecer, a emenda número 1, de forma a acrescentar, entre as destinações do FESP, programas e projetos voltados à educação e segurança no trânsito, e programas e projetos e ações voltados à proteção das mulheres em situações de violência e à prevenção da violência doméstica e ao feminicídio. Em 24 de setembro de 2019, essa comissão realizou audiência pública, cujo tema debatido foi a ação de educação para o trânsito, com o tempo que completa 30 anos, promovida pelo Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, considerando seu impacto na política de segurança pública no Estado. Na oportunidade, foram travados debates acerca das vidas perdidas em acidentes de trânsito em todo o Estado e alto custo despendido no tratamento e recuperação das pessoas sobrevividas aos desastres automobilísticos. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher tem realizado diversas visitas à Delegacia de Mulheres, à Polícia Civil, e promovido diversas audiências públicas com o objetivo de discutir e buscar soluções para os problemas da violência doméstica e do feminicídio no Estado. Assim, a emenda mostra-se importante e necessária. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1003-2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1. Acresce-se o seguinte inciso 8º ao artigo 5º do vencido. Acrescem-se os seguintes incisos 8º e 9º ao artigo 5º do vencido. Inciso 8º. Programas, projetos e ações voltadas à educação e segurança no trânsito. Inciso 9º. Programas, projetos e ações voltados à proteção das mulheres em situação de violência e à prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, especialmente o feminicídio. Este é o meu parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Presidência, como não há oradores inscritos para discutir, eu gostaria apenas de mais uma vez agradecer a presença do deputado Gustavo Santana, que, na qualidade suplente, tem nos ajudado muito nessa comissão, e, obviamente, do deputado Bruno Engler, que é o suplente com maior número de presença nesta comissão. Agradecer a presença da deputada Marília Campos e, de forma especial, agradecer ao deputado Bruno Engler, acatado, inclusive, uma emenda de autoria desse deputado, inclusive, fruto de debate na Comissão de Segurança Pública com relação à questão do trânsito. Deputado Bruno Engler, a última audiência pública proposta pelo deputado João Leite, a delegada que representava o DETRAN, deputado Gustavo Santana, nos trouxe a seguinte informação, que hoje nós temos, e nós discutimos a questão da violência e segurança no trânsito, a delegada nos trouxe a seguinte informação, que hoje nós temos quatro milhões de motocicletas emplacadas pelo DETRAN no Estado de Minas Gerais e apenas 600 mil habilitados. Portanto, V. Exª, dá para entender por que nós estamos deparando com um número enorme de acidentes com motocicletas e isso gera violência. E gerando violência, é preciso que a gente se anteceda com ações e com políticas públicas voltadas para a prevenção, para a educação, no trânsito, por isso que nós entendemos que seria melhor. Quanto mais a gente alargar esse leque para que possam, políticas públicas possam ser executadas, melhor nesse sentido. Porque nós estamos apenas ampliando e as emendas também aqui apresentadas pela deputada Marília Campos, que prevê projetos e ações voltadas à proteção de mulheres vítimas de violência e também projetos e ações voltadas à prevenção ao feminicídio e contra a violência doméstica. Na verdade, nós estamos apenas ampliando o escopo do fundo, que amanhã, havendo os recursos, e a gente tem que se antever para não depois que receber o recurso apresentar outro projeto de lei e falar, olha, nós esquecemos de colocar isso. Então, são matérias extremamente relevantes, as emendas aqui apresentadas pela deputada Marília Campos e eu quero apenas agradecer o deputado Bruno Engler, que tem se colocado muito, eu diria, prontamente as nossas demandas aqui na comissão. estaremos, inclusive, deputado Bruno Engler, às 18h30, lá na Comissão de Constituição e Justiça, porque hoje nós teremos um projeto importantíssimo e eu espero que o conjunto de deputados e deputadas daquela comissão, que não haja nenhum pedido de vista ao PL 1205, que é o PL que permitirá, deputada Marília Campos, que o governo antecipe os recebíveis da Codemig para colocar em dia o pagamento no quinto dia útil dos servidores e eu, deputado Bruno, que estamos lá desde 22 de fevereiro participando de negociações com o governo, nós já tínhamos conhecimento que a única saída que nós temos mais próxima possível de ser executada é esta. Ontem mesmo, deputado Bruno Engler, eu tive a oportunidade de ir até o ex-deputado e hoje conselheiro doutor Viana para alertá-lo quanto a essa questão. Falei, olha, doutor Viana, os servidores da segurança, aliás, os servidores públicos, civis e militares do Estado estão há mais de quatro anos sem reposição de perda inflacionária e há três anos e nove meses recebendo de forma parcelada, enquanto os servidores do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas todos estão com os salários em dia, com a reposição de perda inflacionária, tudo tranquilo. Então, é bom que o senhor saiba que o questionamento que o senhor fez, e obviamente na condição de conselheiro tem todo o direito e dever constitucional de fazer, mas é bom que o senhor saiba que esse projeto, essa proposta do governo, nós estamos aqui avançando numa coisa que é algo extremamente necessária para o conjunto de servidores. nós sabemos que uma família onde o salário está parcelado, as consequências são danosas, são gravíssimas e é muito importante. Então, Bruno, eu estarei lá às 18h30, acompanhando os trabalhos da CCJ e, obviamente, reforçando os próprios encaminhamentos que a V. Exª faria nesse sentido, porque eu conheço a V. Exª e V. Exª conhecedor de todos os tramos que estão acontecendo junto ao governo, V. Exª faria esse caminhamento. A presidência coloca em votação a matéria, em discussão, o parecer, encerra essa discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado o parecer do deputado Bruno Engler. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para próximas reuniões extraordinárias, conforme editais a serem publicadas, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto